Vamos casar, vamos casar. Tudo que a gente aprendeu em química é tudo errado. Água e óleo se misturam sim. Sim, se misturam. Como? Pelo amor. E não é um clichê. Muito. Sim, eu posso falar. Eu vou passar, eu passo, vou passar e passarei essa vida sabendo o que é amar. Muitos não vão ter a oportunidade que eu tive. Que pena. Mas eu tenho. Eu tenho essa oportunidade de amar. E eu te amo muito. Mas o segredo do nosso sucesso, o que falta em mim, transborda em ti, o que falta em ti, transborda em mim. Se hoje eu sou feliz porque tu tá perto de mim, te amo tanto e sinto que me ama também. Aí como quem gosta de pagode vai se identificar. Então se hoje eu sou feliz, é porque você tá perto de mim. Te amo tanto e sinto que me ama também. As histórias de amor que tivemos foi uma espécie de preparação. Nós ficamos amadurecidos e sábios de coração. Nosso sonho não é ilusão. Quando te conheci, minha vida mudou pra melhor. Eu voltei a sorrir, um tempo atrás eu tava na pior. Não sei o que eu fiz pra merecer tanto carinho assim. Se hoje estou feliz porque você está perto de mim e não dá pra disfarçar. E quem me olhar vai perceber que eu sou seu de mais ninguém. Eu sempre te amo tanto e sinto que me ama também. Nós nascemos um pro outro e não dá pra resistir. Quando torramos um ao outro, amor igual eu nunca vi. Eu fico como se tivesse só você para pensar. É uma loucura, a gente esquece. Não tem hora e nem lugar. Nós nascemos. A gente acorda junto todos os dias na mesma casa há dez anos. A gente come no mesmo lugar. A gente trabalha há dez anos junto, todos os dias. A gente passa as mesmas dificuldades. As mesmas realizações. Os mesmos sonhos. Tudo a gente faz junto. A gente chega em casa na mesma horinha ali juntinho e pergunta. Como é que foi seu dia? Seu dia foi comigo o dia inteiro, 24 horas por dia. Algum segredo tem. Tenha o amor. Você me escolheu, eu te escolhi. Então sabe o que eu queria? Sim, queria não, quero muito. Que a gente tenha o amor do vô João e da vó Bica. Que eles eram apaixonados, morreram apaixonados. E o respeito que meu pai e minha mãe tinham um pelo outro. É isso. Aí nós vamos embora para o resto da vida juntos. Vamos morrer junto mesmo. Amém. A família de Porto Alegre que está longe, mas está perto. E nós estamos casadíssimos. Oh, você acaba de ser casado. Se cortou que estou. Amém. Amém. Amém.